O vídeo a seguir não é indicado para quem é idiota e acha que viu um rato andando no foguete da SpaceX. Tivemos uma semana de intensas preparações para o voo do primeiro helicóptero marciano, o Indy Nuit. Ele foi cuidadosamente baixado de seu local de armazenagem, localizado na parte inferior do rover Perseverance. As quatro pernas já foram baixadas e o próximo passo é colocá-lo no solo. Depois disso, o rover irá se afastar cerca de 100 metros por uma questão de segurança e então o mini-drone poderá tentar alçar voo. A CIDADE NO BRASIL A NASA espera que ele possa ganhar os ares marcianos no dia 11 de abril e os dados de seu voo histórico retornariam à Terra no dia 12. A CIDADE NO BRASIL 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 A decolagem tem um sabor histórico duplo, além de ser o primeiro voo a partir de Marte, o Ingenuity carrega em seu interior um pedacinho do tecido que foi usado no primeiro avião dos irmãos Wright, que voou em Kitty Hawk na Carolina do Norte em 1903. E a iniciativa Inspiration4 anunciou a tripulação completa de seu voo espacial privado, a ser realizado numa cápsula Crew Dragon da SpaceX até o final deste ano. O projeto é financiado por Jared Isaacman, fundador e CEO da Shift4Payments, que representa uma das quatro qualidades indicadas pela tripulação, liderança. Os outros três tripulantes são Chris Sembroski, que apoiou a iniciativa do Hospital Infantil Sanjuj, representando generosidade. Sian Proctor, acadêmica e empreendedora inspiradora que usou o sistema Shift4Shop para lançar seu negócio dos sonhos. Ela representa prosperidade. Hayley Arsenault, médica assistente no Hospital Infantil Sanjuj e sobrevivente de câncer pediátrico. Hayley representa esperança. A missão envolverá um voo orbital livre da Crew Dragon, sem chegar à Estação Espacial Internacional, mas deve permitir uma visão sem igual do espaço. A SpaceX vai instalar uma cúpula transparente no topo da cápsula. Segundo Elon Musk, será o máximo no espaço que alguém pode se sentir, estando num domo de vidro. O voo da missão comercial Inspiration4 está previsto para acontecer em setembro deste ano. E o telescópio espacial Hubble capturou uma imagem maravilhosa da galáxia NGC 7678, que é classificada como peculiar por ter um braço espiral particularmente denso e proeminente. Ela está localizada a 164 milhões de anos-luz da Terra, na direção da constelação do Pegaso. Com diâmetro de cerca de 115 mil anos-luz, ela tem porte similar ao da nossa própria Via Láctea.